Projeção da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, revela que as exportações brasileiras de milho devem encerrar o mês de fevereiro em 530 mil toneladas. No mesmo mês do ano passado, o Brasil exportou cerca de 508 mil toneladas. O presidente institucional da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Cesário Ramalho, acredita que, apesar desse cenário, as variações climáticas devem comprometer o desempenho das safras ao longo do ano. O efeito laninha machucou enormemente os três estados do centro-sul, mais uma parte grande do Mato Grosso do Sul, com poucas chuvas. Então, Paraná, que é um grande produtor, está com dificuldade. Mas é muito importante observar que, mesmo no ano passado, apesar de toda a quebra, nós tivemos uma produção maior que o consumo. Ainda segundo Ramalho, outro fator que pode alterar a produção e os preços do milho para o consumidor são os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Os grandes fornecedores de fertilizantes são os países ali localizados. É a Bielorrússia, é a própria Rússia. E esses insumos dobraram de um ano para o outro. Os defensivos triplicaram. Então, temos essa pressão. A Ucrânia é um país importante que prende bastante milho na Europa. Se ele tiver problemas de plantio, o milho pode subir mais ainda no mercado internacional. O quadro de oferta e demanda da Companhia Nacional de Abastecimento aponta para uma projeção de estoque do milho inicial de passagem de praticamente 9 milhões de toneladas do início da safra 2021-2022. Ao todo, foram exportadas 2,7 milhões de toneladas em janeiro, com elevação de 16,5% em relação ao mesmo mês de 2021. Reportagem Marquesan Araújo.